Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, tá? O nosso tema de hoje, como está o coração dessa pessoa em relação a você É o tema carro-chefe do canal aí Quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com a sua energia Faça uma tiragem particular O WhatsApp está sempre na descrição do vídeo Desde já agradeço a todos vocês que têm participado Têm contribuído com o canal e têm compartilhado os vídeos Gratidão a todos vocês, tá bom? Vocês são maravilhosos, pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Ok? Bom? Opção 1, Iamanjá Opção 2, Yansã Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, ok? Opção 3, Oxum Opção 4, Dona Maria Padilha Para quem nunca teve nada com essa pessoa É uma paquera É um crush É uma situação nova na sua vida Ou até mesmo alguém do passado Que você quer saber como está o coração dela hoje em relação a você Quero lembrar vocês que fazemos E desfazermos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá? O WhatsApp está na descrição do vídeo aí Você tem acesso ao nosso WhatsApp São dois números, tá? E quero mandar alô para todos vocês que fazem nesse canal essa maravilha Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Opção número 1, Iamanjá Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Vamos ver como está o coração dessa pessoa nesse exato momento em relação a você É nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, tá bom? Para quem escolheu a opção número 1, Iamanjá Como está o coração dessa pessoa agora, nesse instante, em relação a você Mentaliza a pessoa, tá? Mentaliza a pessoa, vamos ver qual é a situação que está no coração dessa pessoa hoje Olha os comentários aí, muita gente conseguindo seus objetivos aí Muito legal, pessoal Muito legal mesmo Vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você Traz energia dessa pessoa para cá, por favor Canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Canal Enigma do Oriente, pessoal Opção número 1, Iamanjá Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Ajeitei a cadeira aqui Como está o coraçãozinho dessa pessoa hoje? Para você que escolheu aqui a opção número 1, pessoal Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você Deixa eu ajeitar aqui para ficar bonitinho, está meio torto Pronto Então, pessoal, essa pessoa aqui do número 1 O coração dela em relação a você, ela tem uma energia de apego muito grande em relação a você Essa pessoa sente um apego Essa pessoa está vendo as coisas de uma forma diferente E essa pessoa, ela tem muito receio de perder o seu amor de vez, tá? É como se essa pessoa hoje, hoje, no coração dela sentisse um arrependimento Em relação a você por alguma coisa que possa ter acontecido na vida de vocês, tá? Uma pessoa que, quando pensa em você, pensa ainda com uma energia de apego Essa pessoa aqui, para muitos, vocês formavam uma família, sim Vocês sentiam uma vida juntos, tá? E essa pessoa aqui, ela tem, sim, a vontade de ter de novo uma estrutura com você Essa pessoa pretende, sim, ter uma estabilidade com você Por mais que você possa não acreditar nessa tiragem A carta da Roda da Fortuna fala que as coisas vão mudar Em relação a você, essa pessoa No coração dela, ela já nutre esse desejo, essa vontade De ter uma mudança, tá? É uma mudança que leva certo tempo Já está levando, na verdade, um tempo, né? Mas eu vejo que essa pessoa aqui Vez uma evolução Com esse distanciamento Com esse afastamento de vocês Essa pessoa, ela realmente conseguiu modificar um pouco A maneira que ela via a vida A maneira que ela entendia as coisas, tá? Por isso eu vejo essa pessoa hoje Hoje ela querendo realmente Uma mudança significativa na vida dela Essa pessoa te admira muito Te acha uma pessoa especial Te acha uma pessoa Atraente, bonita, bonita Adapte a sua situação É uma pessoa que hoje Ela vibra uma falta de clareza Em relação ao que aconteceu com vocês Ela realmente não sabe O porquê vocês não estão juntos Se teve motivos assim Tão fortes para vocês terem esse afastamento É uma pessoa que ela entende Que ela pode consertar as coisas E vejo que no coração dela Ela tem essa pretensão De tentar corrigir um erro Que ela possa ter cometido com você Porque essa pessoa nutre Um certo arrependimento, tá? Hoje essa pessoa Quando pensa em você Ela fica realmente Querendo sim Ter um impulso Para poder mudar Modificar Entendeu? Modificar essa situação Hoje, hoje Está tudo na vida dessa pessoa Muito parada Uma pessoa que está Sentindo sacrificada Por algum erro Que ela possa ter feito com você Porque ela não consegue Esquecer o passado Essa pessoa Que ela não consegue Seguir a vida dela Por quê? Como eu falei Tem muito apego a você A sua energia É muito forte ainda Com essa pessoa Então eu vejo aqui Essa pessoa hoje Necessitando sim De uma reflexão Assim como ela já está tendo Essa pessoa já se encontra Num período de reflexão E por isso Que ela sabe realmente O que ela quer Para a vida dela E vejo Ela acreditando muito Na probabilidade De ter uma estabilidade Com você novamente Por quê? Porque essa pessoa aqui Ela está modificada Ela passou por um processo De transformação Onde ela amadureceu E hoje eu vejo essa pessoa Acreditando muito Que se ela se dedicar Ela consegue retomar Essa relação Entendeu? Dependente da situação dela Se ela está com alguém Ou não Hoje ela nutre Um sentimento No coração dela De uma reconciliação Com você Por quê? Porque essa pessoa Hoje entende Que você tem Vários valores Ela sabe Ela sabe que você É uma pessoa Carinhosa Atenciosa Adapte a sua situação Gente Serve para homem Ou para mulher Ela sabe que você É uma pessoa Dedicada a ela E por isso Eu vejo assim Ela querendo trabalhar duro Para poder ter Assim uma nova oportunidade E vejo essa pessoa Querendo muito Te procurar Para ter uma conversa Para demonstrar Para você Que ela está diferente Para demonstrar Para você Que ela quer um sentido Novo na vida dela E para demonstrar Para você Também Que hoje Ela vê as coisas Totalmente diferentes Da época Que vocês estavam juntos Para muitos Essa pessoa aqui Vai te mandar Uma mensagem sim Com desejo De conversar com você É uma pessoa Que quando ela Pensa em você Ela pensa Na total possibilidade De ter uma conversa Onde vocês possam Sim se acertar Entendeu? E voltar a se falar Voltar a ter uma Aproximação Para ver o que acontece Tá bom? Lembrando É uma tiragem Para várias energias Portanto Se não combinar Com a sua Escreva o seu nome Nos comentários Peça amanhã Mas já quero Abençoe você Coloque o nome Das pessoas Que você gosta Se essa tiragem Não combinar Com você Com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo As cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp É o 9821 98655 56776 Participe dessa promoção De responder As cinco perguntinhas Muita gente gostando Tá? Faça uma consulta Particular Somente com a sua energia Para que você Possa resolver A sua vida Tem gente Que realmente Fica estacionado E quer Que o milagre Aconteça Mas É necessário Você dar o primeiro passo Tá pessoal? E se não Combinou com a sua realidade Leia Reveja outro montinho Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Tá bom? Vamos para a opção Número dois A mãe Inhansan Pessoal Nossa mãe Inhansan Maravilhosa Para quem já teve Relacionamento Com essa pessoa Quero agradecer Os novos inscritos Do canal Aos inscritos Antigos Todas as pessoas Que compartilham O vídeo Do canal Muita gente Ajudando o crescimento Do canal Muita gente Ligada No nosso canal Vamos para a nossa mãe Inhansan Pessoal Opção dois Como está o coração Dessa pessoa Hoje Em relação a você Você vai mentalizar A pessoa Vai trazer a energia Dessa pessoa Para cá Para que possamos Descobrir Como está o coração Dessa pessoa Lembrando que a opção dois São para pessoas Que já tiveram Relacionamento Opa Que já tiveram Relacionamento Com essa pessoa Aí Tá Então traz a energia Dessa pessoa Para cá E vamos ver Com a mãe Inhansan Como está o coração Dessa pessoa Hoje Em relação a você Que já teve Relacionamento Com ela Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão A todos vocês Por mais um vídeo Todos os dias Vídeo no canal É uma dedicação Total A vocês Vamos ver aqui Como está o coração Dessa pessoa Hoje Mentaliza a pessoa Viva a mãe Ação Coloque seu nome Na corrente de oração Para a mãe Ação Abençoar Sua vida Como está o coração Dessa pessoa Aqui Do número dois Hoje Em relação a você Que já teve Relacionamento Com ela Muita gente Separada Muita gente Afastada Para você Que escolheu Nossa opção Número dois Como está o coração Dessa pessoa Hoje Aqui Em relação a você Bom Para quem escolheu O número dois Aqui Essa pessoa Que já passou Na sua vida Que você já Teve relacionamento Essa pessoa Gostaria muito De trazer uma notícia Para você Gostaria muito De te demonstrar Que essa pessoa Fez alguma mudança Essa pessoa Aqui É uma pessoa Que haverá Uma reviravolta Na situação De vocês Aqui Onde haverá Uma estabilidade Essa pessoa Já planeja Sim Está com mais Clareza mental Ainda tem uma paixão Muito grande Por você E vejo ela Vibrando Um espírito aventureiro Onde eu vejo ela Realmente Tentando sim Conquistar você Novamente Para a maioria Das energias Não é ilusão Da sua parte Essa pessoa Tem sim Um sentimento Por você E eu vejo Ela se dedicando Muito Ela já tem No coração Essa vontade De se dedicar Mais a você E de tentar Te reconquistar Aqui Essa pessoa Vai se dedicar A isso Para muitos Você vai receber Uma mensagem Alguma coisa Inesperada Se tratando Dessa pessoa Até mesmo Para você Que está há tempo Sem falar Com essa pessoa Ela vai aparecer Do nada Você vai até Tomar um susto Essa pessoa Aqui É uma pessoa Que no coração Dela Ela se afastou De você Sentindo amor Quando vocês Terminaram Quando houve Esse bloqueio Esse afastamento Essa pessoa Tinha e tem Amor por você Ainda Por isso Vai haver Uma movimentação Para renovar O ciclo De vocês Essa pessoa Pretende Deixar o passado Para trás Tudo de ruim Que possa ter acontecido Realmente Essa pessoa Quer tirar Da história De vocês Claro que é uma tiragem Para várias energias Então se não combinou Com você Nem se preocupe Em comentar Tem gente que faz questão De botar Mas Já tem 10 20 anos Então não é para você Acorda Então é para outra pessoa Faz uma consulta Com a sua energia Para ver A sua situação Tem gente que acha Que a tiragem É só para ela Sabe gente É meio complicado isso É só você olhar Como combina Para a maioria das pessoas Por isso que eu falo É generalizada Entendeu Essa é a questão Aqui essa pessoa Quer voltar para você Porque tem sentimentos E porque a espiritualidade Também está trabalhando Para que isso possa acontecer A espiritualidade Quer sim Unir vocês de novo Um com o outro Por quê É entendido Pela espiritualidade Que vocês têm Um sentimento Muito forte Para estar juntos Vem aí Uma reconstrução Uma reconstrução Na sua vida Em relação a essa pessoa Quem está separado Vai ficar junto novamente Simplesmente assim Porque existe amor O suficiente Das duas partes Para que isso Possa sim acontecer Essa pessoa Pensa tanto em você Que chega a sugar Suas energias Essa pessoa Vai te fazer um convite Ela veja a sua arte mudando E vai ter um reinício Aliança no dedo Essa pessoa Demonstrando para você Que hoje Ela está com a visão Diferente das coisas Vem prosperidade Na sua área amorosa Muito sexo Muito amor Muita paixão Grande oportunidade Para vocês sim Fazerem as pazes Por quê? Mais uma vez A espiritualidade Metendo a mão Na relação de vocês O destino Realmente fazendo vocês Se reencontrarem E reviverem Essa grande história Até porque Vocês têm ligações kármicas Ligações de outra vida Pessoal A espiritualidade Trabalhando muito Para que vocês Se encontrem novamente E assim será feito Assim está degretado Assim será Assim está feito Já está ordenado Pela espiritualidade Esse reencontro De vocês E a mãe A sã fala Que será mais rápido Do que você possa imaginar Assim como tudo acaba Tudo é reconstruído No estalar de dedos Tá bom? Mãe A sã Deusa dos raios E do trovão Fala para você Que não está lá de dedo Essa situação aqui Vai acontecer E você vai ficar Surpresa Ou surpreso Então portanto Não perca tempo Vai deixando Seu like Para quem acredita Na mãe A sã Deixe seus comentários Deixe as suas afirmações Para que Esse fato Que a mãe A sã Trouxe para você Possa se concretizar Com rapidez Pessoal Com rapidez Vem muita movimentação Na sua vida amorosa Aí tá Não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Whatsapp Cinco perguntinhas 98 655 67 76 São dois Whatsapps Que estão na descrição Do vídeo Pessoal Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Vários áudios Comprovando Os resultados Aí Muita gente Conseguindo seus objetivos Porque tem fé Tá Então compartilha Esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal Gratidão Quero mandar um Para todo mundo De Portugal França Alemanha Inglaterra Holanda Japão México Meu querido Brasil Maravilhoso Brasil Suécia Suíça Escócia É o canal Enigma do Oriente Canal mundial Né pessoal Viva a mãe A sã Coloque o seu nome Em nome das pessoas Que você ama Que você gosta Para que a mãe A sã Possa sim Abençoar essas pessoas Que todos vocês Que estão vendo esse vídeo Possam sim Conseguir seus objetivos Eu acredito Eu tenho fé Que você é capaz Que você é capaz de concretizar Tudo aquilo que você quer Quem acredita Coloque Redtag Enigma do Oriente Coloque aí Redtag Tarô Responde Nos comentários Pessoal Bota aí Redtag Tarô Responde Onde você verá Como você consegue Suas coisas Autoconfiança É tudo Pessoal Canal Enigma do Oriente O canal Da coruja Tá pessoal Mentaliza aí Por favor Vem Vem pro nosso canal Enigma do Oriente Tá pessoal Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Deixa o seu like A opção 3 É da mãe Oxum Vamos ver Que a mãe Oxum Tá Presta atenção Vamos ver Como anda o coração Dessa pessoa Hoje Em relação a você Presta atenção Pessoal Todo mundo Que for agora Nos comentários E colocar Redtag Tarô Responde Vai participar Tá Eu vou escolher Duas pessoas Para responder Cinco perguntas Todo mundo Que colocar Nos comentários Desse vídeo Vou Escolher Duas pessoas Tá Para realmente Colocar lá Para dar Duas consultas Tá De cinco perguntas Tá bom Duas Duas respostas Tá Duas consultas De cinco perguntas Para não ficar embolado Então você coloca No comentário aí Redtag Tarô Responde Vou escolher Duas pessoas aí Quem mais colocar Essa redtag aí Para ficar mais fácil Quem mais colocar Eu vou contar Quem mais colocar Tá bom Redtag Tarô Responde Eu vou Dar Cinco perguntinhas Tá bom Valendo a promoção No horário Do que o de atendimento Que é de nove Às dezenove Tem gente mandando mensagem Três horas da manhã Hora Eêê Minha mãe Vamos lá Salve Mãe Oxum Como está o coração Dessa pessoa Hoje em relação A você Valendo a promoção Vou escolher Duas pessoas As duas que mais Colocarem Redtag O Tarô Responde O Tarô Responde Tá Vai ganhar Pronto Vocês são meus amigos Eu faço por vocês também Aí só depende De você fazer Para você ganhar Bom, vamos lá pessoal Quem escolheu a opção Três da nossa Querida e poderosa Mãe Oxum Vamos ver aqui Com a mãe Oxum Como está o coração Dessa pessoa Hoje em relação A você Que nunca teve nada Com essa pessoa É uma pessoa Que você está conhecendo Nova É uma pessoa Que você já conhece Mas você quer saber Como está o coração Dela Se há um interesse Bom Essa pessoa aqui Tem apego em você A pessoa tem tesão Em você A pessoa pensa em você A pessoa tem até Ciúmes de você E tem uma grande paixão Essa pessoa aqui É uma pessoa Que quando pensa em você No coração dela Ela acredita Que você também Já gosta dela E acredita Na possibilidade De vocês ficarem juntos Essa pessoa aqui Não vai desistir não Ela vai tentar Se envolver com você Porque tem muito desejo Aqui E ela acredita Que ela tem chance Que ela está No caminho certo Para poder Provar desse mel É uma pessoa Que tem uma paixão Por você forte É uma pessoa Que eu vejo Ela realmente Querendo sim Um envolvimento Com você Essa pessoa Tem uma paixão Por você já grande Essa amizade Já está em outra Em outra vibe Tá gente Pessoa que é Se envolver com você Quer ter essa realização Eu vejo a situação De vocês destravando Vocês se envolvendo Com essa pessoa É uma pessoa Que Ela pode estar Um pouco distante De você Um pouco confusa Mas é porque Ela não sabe Como agir Que ela tem medo De se assustar Essa pessoa aqui Pode ter sim Terminado o relacionamento Agora Por isso ela quer Uma mudança Na vida dela E você vem Com essa energia De mudança Essa pessoa Vai apostar em você Por que? Ela estava Realmente precisando De alguém Para trazer um caminho E você é a pessoa Que está trazendo Esse caminho Para essa pessoa E vejo ela Se aventurando com você Tem muito desejo Aqui Logo logo Essa pessoa Vai te fazer Algum tipo de convite Aí tá Onde vai vir Uma oportunidade De vocês ficarem juntos Aqui essa pessoa Está muito entusiasmada No coração dela Essa pessoa Nutre uma paixão Nutre um amor Nutre uma vontade De estar com você E tem muito Mas muito Mas muito Tesão mesmo Por você Essa pessoa Aqui está encantada Com você Tá gente? Aqui Vocês viverão Sim momentos Aí ardentes Com essa pessoa É assim que está O coraçãozinho Dessa pessoa Hoje por você Não tem nem muito O que falar aqui Porque aqui Vocês vão ter Sim algo a mais Tá bom? Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho Não perca tempo E lembrando a vocês Promoção das 5 perguntas WhatsApp É o 2198 655 6776 E acabei de inventar Uma outra promoção Aqui Coloque nos comentários O seu nome Para a corrente de oração Da manhã O chum Coloque o nome Das pessoas que você gosta E as suas afirmações Aí Eu inventei Uma promoção Aqui Quem mais Colocar Asterix O tarô Responde Vai ganhar Simplesmente 5 perguntas Respondidas As duas pessoas Que mais Colocarem Tá bom? Tem que estar Marcadinho Asterix Tarô Responde É tudo junto Tem gente Fica a dica aí Deixa o seu nome Para a mãe O chum Te abençoar Vamos para a opção Número 4 A dona Maria Padilha Mentaliza a dona Maria Padilha E vamos ver Com a dona Maria Padilha Como está O coração Dessa pessoa Que você gosta Como ela está Em relação A você Como está O coração Dela É alguém Que você está Conhecendo Alguém Que você já Conhece Vamos ver Como está O coração Dela Você quer Eu vou voar Com essa pessoa Vamos ver Se você terá Mentaliza a pessoa Por favor Traz a energia Dessa pessoa Para cá Como está O coraçãozinho Desse ser amado Hoje Em relação A você Canal Enigma Do Oriente Eu sou Igor Silva Como está O coração Dessa pessoa Hoje Em relação A você Pessoal Salve Maria Padilha Lembrando Que é para quem Nunca teve Nada Com essa pessoa Aqui Pessoal Não confunda Então Gente Quem escolheu A opção 4 Da Dona Maria Padilha Como está O coração Dessa pessoa Aqui Hoje Em relação A você Bom No coração Dessa pessoa Ela ama Ser sua amiga Ou seu amigo Gosta do seu carinho Da sua atenção E você Renova Essa pessoa Você traz Um equilíbrio Para essa pessoa Ela adora Conversar Com você E com isso Você está Realmente Trazendo Para essa pessoa Aqui Uma energia De sentimentos Essa pessoa Essa pessoa Aqui entende Que vocês Ainda vão viver Uma história Ela acredita Que o melhor Para vocês Ainda está Por vir Tem muito amor Aqui Tem muita vontade De estar juntos Eu vejo Essa pessoa Realmente Querendo Envolvimento Com você E recompensando Você Por tudo Que você Faz Para ela Haverá Um destrave Essa pessoa Vai se permitir Se envolver Com você Eu vejo Vocês Realmente Terem Um relacionamento Kármico Haverá Sim Uma união Entre vocês Porque A espiritualidade Fala Que vocês Têm muito amor Um pelo outro Têm muitos sentimentos Não é que seja Um amor louco Mas tem muito Sentimento verdadeiro O que é Sentimento verdadeiro? Aqui Para muitos Vocês vivenciaram Uma vida antes E agora Estão se reencontrando Por isso A sintonia É tão grande Eu vejo aqui Que é uma pessoa Que ela só age Com sabedoria Ela só se move Com segurança Ela está se movendo Para você Porque realmente Ela sabe o que quer Tá? É uma pessoa Que por muito tempo Estava desacreditada No amor Estava triste E agora Ela vê em você Uma esperança Para poder Permitir que esse sentimento Do amor Possa crescer No coração dela E ela entende No coração Que essa evolução Dessa situação Vai sim acontecer E vocês Vocês podem sim Virar um casal Podem sim Ter um relacionamento Mais sério Porque essa pessoa Acredita que você Também gosta dela Ou gosta dele É uma pessoa Que ela realmente Quer saber tudo De você Ela fica tentando Colher informações Suas Porque essa pessoa Realmente já está Com bastante vontade De permanecer com você De ficar com você De permitir que essa situação De vocês Possam sim evoluir Para um outro patamar Porque essa pessoa Entende que não vai Perder essa oportunidade De crescer ao seu lado De deixar esse sentimento Crescer Se a pessoa Entende que vocês Têm tudo Para se tornar Além de amigos Um grande casal Ter uma oportunidade Sim de deixar Esse amor fluir Tá bom gente? Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like E aí